Segundo Livro de Reis Capítulo 1 E depois da morte de Acabe, Moab se rebelou contra Israel. E caiu a Casias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros, e disse-lhes. E de perguntar a Baal Zebub, Deus de Ecron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tisbita. Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes. Porventura não há Deus em Israel, para ir desconsultar a Baal Zebub, Deus de Ecron. E por isso assim diz o Senhor. Da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse. Que há, que voltastes? E eles lhe disseram. Um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse. Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe. Assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecron. Portanto da cama, aqui subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse. Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram. Era um homem peludo, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele. É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de cinquenta com seus cinquenta, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe. Homem de Deus, o rei diz. Desce. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de cinquenta. Se eu pois sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei enviá-lhe outro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta, ele lhe respondeu, dizendo. Homem de Deus, assim diz o rei. Desce depressa. E respondeu Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou enviar um terceiro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta teus cérebros. Eis que o fogo desceu do céu, e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta, com os seus cinquenta. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. E levantou-se, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, Assim diz o Senhor. Por que enviaste mensageiros a consultar a Baalzebub, Deus de Ecrôn? Porventura, porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra. Portanto desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim pois morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Por quanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2 Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Jugal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse. Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse. Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse. Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as árvores, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em ciclo. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse. Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou. Meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse. Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas elas se dividiram de um ao outro lado. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe. Eis que agora entre os teus servos há cinquenta homens valentes, ora deixe-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse. Não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes. Enviai. Enviaram cinquenta homens, que o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes. Eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu. Eis que é boa a situação desta cidade, como meu Senhor vê, porém as águas são mais, e a terra é estéreo. E ele disse. Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse. Assim diz o Senhor. Sarareia estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram pois sãs, aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe. Sobe, calvo. Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo de onde voltou para Samaria. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeusafá, rei de Judá. E reinou doze anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroguão, filho de Nebate, com que fizer Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo, ao rei de Israel, cem mil cordeiros, e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu porém que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi, e mandou dizer a Jeusafá, rei de Judá. O rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas. E disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de sete dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel, ah, o senhor chamou a estes três reis, para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Jeusafá, não há aqui algum profeta do senhor, para que consultemos ao senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeusafá, está com ele a palavra do senhor. Então o rei de Israel, Jeusafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo. Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não. Por que o senhor chamou a estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas? E disse Eliseu, vive o senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeusafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando música, veio sobre ele a mão do senhor. E disse, assim diz o senhor. Fazem neste vale muitas covas. Por que assim diz o senhor? Não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do senhor, também entregará-lhe os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo pois todos os Moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de Singir 5 e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os Moabitas, de fronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram, Isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, Moabitas. Porém, chegando eles ao Arraial de Israel, os israelitas se levantaram, e feriram os Moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os Moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kirarezete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo setecentos homens que sacavam espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele, e voltaram para sua terra. Capítulo 4 E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor, para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse. Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele. Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho. Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele. Vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. E ela disse a seu marido. Eis que tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Passamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi. Chama esta Sunamita. E chamando-a a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi. Diz-lhe. Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército. E disse ela. Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele. Que se há de fazer por ela? E Geazi disse. Ora ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele. Chama-a. E chamando-a a ele, ela se pôs à porta. E ele disse. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarais um filho. E disse ela. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua servo. E concebeu a mulher. E deu à luz um filho. No tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe disseram. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os cegadores. E disse a seu pai. Ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. Então disse a um moço. Leva-o à sua mãe. E ele o tomou. E o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. E subiu ela. E o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta. E saiu. E chamou a seu marido. E disse. Manda-me já um dos moços. E uma das jumentas. Para que ocorra o homem de Deus. E volte. E disse ele. Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse. Tudo vai bem. Então o bardou a jumenta. E disse ao seu servo. Guia e anda. E não te detenhas no caminhar. Se não quando eu tu disser. Partiu ela. Pois. E foi ao homem de Deus. Ao monte Carmelo. E sucedeu que. Vendo ao homem de Deus de longe. Disse a Jazir. Seu servo. Eis aí a sonamida. Agora. Pois. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe. Vai bem contigo. Vai bem com teu marido. Vai bem com teu filho. E ela disse. Vai bem. Chegando ela. Pois. Ao homem de Deus. Ao monte. Pegou nos seus pés. Mas chegou Jazir para retirá-la. Disse porém o homem de Deus. Deixa. Porque a sua alma está triste de amargura. E o senhor me encobriu. E não me manifestou. E disse ela. Pediu ao meu senhor algum filho. Não disse eu. Não me enganes. E ele disse a Jazir. Singe os teus longos. Toma o meu bordão na tua mão. E vai. Se encontrares alguém não o saúdes. E se alguém te saudar. Não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino. Vive o senhor. E vive a tua alma. Que não te hei de deixar. Então ele se levantou. E a seguiu. E Jazir passou adiante deles. E pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe aviso. Dizendo. O menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa. Eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele. E fechou a porta sobre eles ambos. E orou ao senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele. E os seus olhos sobre os olhos dele. E as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra. E tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino esferrou sete vezes. E abriu os olhos. Então chamou a Jazir. E disse. Chama esta Tsunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele. Toma o teu filho. E entrou ela. E se prostrou a seus pés. E se inclinou a terra. E tomou o seu filho e saiu. E, voltando Eliseu a Jugal. Havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo. Põe a panela grande ao homem. E faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma parra brava. E colheu dela enchendo a sua capa de colosíntidas. E veio. E as cortou na panela do caldo. Porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que. Comendo eles daquele caldo. Clamaram e disseram. Homem de Deus. A morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse. Trazei farinha. E deitou-a na panela. E disse. Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salise. E trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Vinte pães de cevada. E espigas verdes na sua palha. E disse. Dá ao povo. Para que coma. Porém seu servo disse. Como hei de por isto diante de cem homens. E disse ele. Dá ao povo. Para que coma. Porque assim diz o Senhor. Comerão. E sobejará. Então lhes pôs diante. E comeram e ainda sobrou. Conforme a palavra do Senhor. Capítulo 5. E Naaman. Capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito. Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Porém neproso. E saíram tropas da Síria. Da terra de Israel. E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naaman. E disse esta a sua senhora. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naaman e notificou ao seu senhor. Dizendo. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria. Vai. Anda. E enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão dez talentos de prata. Seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel. Dizendo. Logo. Enxergando a ti esta carta. Saibas que eu te enviei Naaman. Meu servo. Para que o cures da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta. Rasgou as suas vestes. E disse. Sou eu o Deus para matar e para vivificar. Para que este envie a mim um homem. Para que o cures da sua lepra. Pelo que deveras notai. Peço-vos. E vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu porém que. Ouvindo Eliseu. Homem de Deus. Que o rei de Israel rasgar as suas vestes. Mandou dizer ao rei. Por que rasgaste as tuas vestes. Deixe-o vir a mim. E saberá que a profeta em Israel. Veio pois Naaman com os seus cavalos. E com o seu carro. E parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Dizendo. Vá e lava-te sete vezes no Jordão. E a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naaman muito se indignou. E se foi. Dizendo. Eis que eu o dizia comigo. Certamente ele sairá. Posse-á em pé. Invocará o nome do Senhor seu Deus. E passará a sua mão sobre o lugar. E restaurará o leproso. Não são porventura abana e farpar. Rios de Damasco. Melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles. E ficar purificado. E voltou-se. E se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. E me falaram. E disseram. Meu pai. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa. Porventura não a farias. Quanto mais. Dizendo-te ele. Lava-te e ficarás purificado. Então desceu. E mergulhou no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus. Ele toda a sua comitiva. E chegando. Foi-se diante dele. E disse. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora. Pois. Peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse. Vive o Senhor. Em cuja presença estou. Que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse. Mas ele recusou. E disse na Amã. Se não queres. Desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar duas mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses. Se não ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar. E ele se encostar na minha mão. E eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse. Vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Jeazi. Servo de Eliseu. Homem de Deus. Disse. Eis que meu Senhor. Poupou a este filho. Na Amã. Não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém. Vive o Senhor que hei de correr atrás dele. E receber dele alguma coisa. E foi Jeazi alcançar Na Amã. E Na Amã. Vendo que corria atrás dele. Desceu do carro a encontrá-lo. E disse-lhe. Vai tudo bem. E ele disse. Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dares. Pois. Um talento de prata e duas mudas de roupas. E disse Na Amã. Ser servido tomar dois talentos. E instou com ele. E amarrou dois talentos de prata em dois sacos. Com duas mudas de roupas. E pó-los sobre dois dos seus servos. Os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura. Tomou-os das suas mãos. E os depositou na casa. E despediu aqueles homens. E foram-se. Então ele entrou. E pôs-se diante de seu Senhor. E disse-lhe Eliseu. Donde vens, Geazi? E disse. Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse. Porventura não foi contigo meu coração. Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrá-te. Era ocasião para receberes prata. E para tomares roupas. Olivais e vinhas. Ovelhas e bois. Servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti. E a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso. Branco como a neve. Capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Elisil. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face. Nos é estreito. Vamos pois até o Jordão e tomemos de lá. Cada um de nós. Uma vida. E passamos ali um lugar para habitar. E disse ele. Ide. E disse um. Serve-te de íris com os teus servos. E disse. Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão. Cortaram madeira. E sucedeu que. Derrubando um deles uma viga. O ferro caiu na água. E clamou. E disse. Ai, meu senhor. Ele era emprestado. E disse o homem de Deus. Onde caiu. E mostrando-lhe ele o lugar. Cortou um pau. E o lançou ali. E fez flutuar o ferro. E disse. Levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia a guerra a Israel. E consultou com os seus servos. Dizendo. Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel. Dizendo. Guarda-te de passares por tal lugar. Porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar. De que o homem de Deus lhe dissera. E de que o tinha avisado. E se guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos. E lhes disse. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos servos. Não. Ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu. Que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse. Vai e vê onde ele está. Para que envie. E mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber. Dizendo. Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos. E carros. E um grande exército. Os quais chegaram de noite. E cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse. Ai meu senhor. Que faremos. E ele disse. Não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. E disse. Senhor. Peço-te que lhe abras os olhos. Para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço. E viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Em redor de Eliseu. E. Como desceram a ele. Eliseu orou ao senhor e disse. Pere. Peço-te. Esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira. Conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse. Não é este o caminho. Nem a esta cidade. Seguime. E guiar você ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que. Chegando eles a Samaria. Disse Eliseu. Ó senhor. Abre a estes os olhos para que vejam. O senhor lhes abriu os olhos. Para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu. Disse Eliseu. Feri-lo-se. Feri-lo-se. Meu pai. Mas ele disse. Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água. Para que comam e bebam. E se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. E os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disto. Que bem Hadad. Rei da Síria. Ajuntou todo o seu exército. E subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que a cercaram. Até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de um jumento. De prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. E sucedeu que. Passando o rei pelo muro. Uma mulher livradou. Dizendo. Acode-me. Ó rei meu senhor. E ele lhe disse. Se o senhor te não acode. Donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-me mais o rei. Que tens? E disse ela. Esta mulher me disse. Dá cá o teu filho. Para que hoje comamos. E amanhã comeremos o meu filho. Cozemos. Pois. O meu filho. E o comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia. Dá cá o teu filho. Para que o comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que. Ouvindo o rei as palavras desta mulher. Rasgou as suas vestes. E ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia silício por dentro. Sobre a sua cara. E disse. Assim me faça Deus. E outro tanto. Se a cabeça de Eliseu. Filho de Safate. Hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa. E também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas. Antes que o mensageiro viesse a ele. Disse ele aos anciãos. Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhar pois que. Quando vier o mensageiro. Fechar-lhe a porta. E empurrar-lhe para fora com a porta. Porventura não vem. Após ele. O ruído dos pés de seu senhor. E. Estando ele ainda falando com eles. Eis que o mensageiro descia a ele. E disse. Eis que este mal vem do senhor. Que mais. Pois. Esperaria do senhor. Capítulo 7. Então disse Eliseu. Ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor. Amanhã. Quase a este tempo. Haverá uma medida de farinha por um ciclo. E duas medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Porém o senhor. Em cuja mão o rei se encostava. Respondeu ao homem de Deus e disse. Eis que ainda que o senhor fizesse janelas no céu. Podesse-ia fazer isso. E ele disse. Eis que o verás com os teus olhos. Porém disso não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui até morrermos. Se dissermos. Entremos na cidade. Há fome na cidade. E morreremos aí. E se ficarmos aqui. Também morreremos. Vamos nós. Pois. Agora. E passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver. Viveremos. E se nos matarem. Tão somente morreremos. E levantaram seu crepúsculo. Para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios. Eis que não havia ali ninguém. Por que o senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos. Como ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios. Para virem contra nós. Por isso se levantaram. E fugiram ao crepúsculo. E deixaram as suas tendas. Os seus cavalos. Os seus jumentos e o arraial como estável. E fugiram para salvarem a sua vida. Chegando pois estes leprosos à entrada do arraial. Entraram numa tenda. E comeram. Beberam e tomaram dali prata. Ouro e roupas. E foram e os esconderam. Então voltaram. E entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos. E o anunciaremos à casa do rei. Vieram. Pois. E bradaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram. Dizendo. Fomos ao arraial dos Sirus e eis que lá não havia ninguém. Nem voz de homem. Porém só cavalos atados. Jumentos atados. E as tendas como estavam. E chamaram os porteiros. E o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite. E disse a seus servos. Agora vos farei saber o que é que os Sirus nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Pelo que saíram do arraial. A esconder-se pelo campo. Dizendo. Quando saírem da cidade. Então os tomaremos vivos. E entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse. Tomem-se pois cinco dos cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviamos-os. E vejamos. Tomaram. Pois. Dois cavalos de carro. E o rei os enviou com mensageiros após o exército dos Sirus. Dizendo. Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos para os Sirus. Apressando-se. Lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo. E saqueou o arraial dos Sirus. E havia uma medida de farinha por um ciclo. E duas medidas de cevada por um ciclo. Conforme a palavra do senhor. E puseram o rei à porta o senhor em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta. E morreu. Como falar o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falar ao rei dizendo. Amanhã. Quase a este tempo. Haverá duas medidas de cevada por um ciclo. E uma medida de farinha por um ciclo. A porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus. E disse. Eis que ainda que o senhor fizesse janelas no céu poderia isso suceder. E ele disse. Eis que o verás com os teus olhos. Porém dali não comerás. E assim me sucedeu. Porque o povo o atropelou a porta. E morreu. Capítulo 8. E falou Eliseu aquela mulher cujo filho ele ressuscitar. Dizendo. Levanta-te vai. Tu e a tua família. E peregrina onde puderes peregrinar. Porque o senhor chamou a fome. A qual também virá a terra por sete anos. E levantou-se a mulher. E fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família. E peregrinou na terra dos filisteus sete anos. E sucedeu que. Ao fim dos sete anos. A mulher voltou da terra dos filisteus. E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Jeazí. Servo do homem de Deus. Dizendo. Conta-me. Peço-te. Todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que. Contando ele ao rei como ressuscitar a um morro. Eis que a mulher cujo filho ressuscitar. Aclamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Jeazí. Ó rei meu senhor. Esta é a mulher. E este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou a mulher. E ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial. Dizendo. Faz-lhe restituir tudo quanto era seu. E todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco. Estando bem Haddad. Rei da Síria. Doente. E lhe o anunciaram. Dizendo. O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael. Toma um presente na tua mão. E vai encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao senhor. Dizendo. Ei de Sarar desta doença. Foi. Pois. Azael encontrasse com ele. E tomou um presente na sua mão. A saber. De tudo o que de bom havia em Damasco. Quarenta camelos carregados. E veio. E se pôs diante dele e disse. Teu filho Ben Haddad. Rei da Síria. Me enviou a ti. A dizer. Sararei-o desta doença. E Eliseu lhe disse. Vai. E dize-lhe. Certamente viverás. Porém. O senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista. E fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse a Azael. Por que choro meu senhor? E ele disse. Porque sei o mal que és de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas. E os seus jovens matarás a espada. E os seus meninos despedaçarás. E as suas mulheres grávidas fenderás. E disse a Azael. Pois. Que é teu servo. Que não é mais do que um cão. Para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu. O senhor me tem mostrado que tu és de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu. E foi a seu senhor. O qual lhe disse. Que te disse Eliseu. E disse ele. Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água. E o estendeu sobre o seu rosto. E morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano quinto de Jorão. Filho de Acabe. Rei de Israel. Reinando ainda Jeusafá em Judá. Começou a reinar em Jorão. Filho de Jeusafá. Rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos. Quando começou a reinar. E oito anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel. Como também fizeram os da casa de Acabe. Porque tinha por mulher a filha de Acabe. E fez o que era mal aos olhos do senhor. Porém o senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. Seu ser. Como lhe tinha falado que lhe daria. Para sempre. Uma lâmpada. A ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os Edomitas. Contra o mando de Judá. E puseram sobre si um rei. Por isso Jorão passou a Zair. E todos os carros com ele. E ele se levantou de noite. E feriu os Edomitas que estavam ao redor dele. E os capitães dos carros. E o povo foi para as suas tendas. Todavia os Edomitas ficaram rebeldes. Contra o mando de Judá. Até o dia de hoje. Então. No mesmo tempo. Líblia também se rebelou. O mais dos atos de Jorão. E tudo o quanto fez. Porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá. E Jorão dormiu com seus pais. E foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias. Seu filho. Reinou em seu lugar. No ano doze de Jorão. Filho de Acabe. Rei de Israel. Começou a reinar Acasias. Filho de Jorão. Rei de Judá. Era Acasias de vinte e dois anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália. Filha de Onri. Rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Como a casa de Acabe. Porque era a genro da casa de Acabe. E foi com Jorão. Filho de Acabe. A Ramote de Gileade. A peleja contra Azael. Rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar. Em Israel. Das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá. Quando pelejou contra Azael. Rei da Síria. E desceu a Acasias. Filho de Jorão. Rei de Judá. Para ver a Jorão. Filho de Acabe. Em Israel. Por quanto estava doente. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. E lhe disse. Singe os teus mongos. E toma este vaso de azeite na tua mão. E vai a Ramote de Gileade. E chegando lá. Vê onde está Jeú. Filho de Jeusafá. Filho de Ninsi. Entra. E faze que ele se levante do meio de seus irmãos. E levam a câmara interior. E toma o vaso de azeite. E derrama sobre a sua cabeça. E dize. Assim diz o Senhor. Um jite rei sobre Israel. Então abre a porta. Foge. E não te detenhas. Foi pois o moço. O jovem profeta. A Ramote de Gileade. E entrando ele. Eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse. Capitão. Tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú. A qual de todos nós. E disse. A ti, capitão. Então se levantou. Entrou na casa. E derramou o azeite sobre a sua cabeça. E disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Um jite rei sobre o povo do Senhor. Sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe. Teu Senhor. Para que eu vinde o sangue de meus servos. Os profetas. E o sangue de todos os servos do Senhor. Da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem. Tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe. E de fazer como a casa de Jeroboão. Filho de Nebate. E como a casa de Baasa. Filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E. Saindo Jeú aos servos de seu Senhor. Disseram-lhe. Vai tudo bem. Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse. Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram. É mentira. Agora faze-nos saber. E disse. Assim e assim me falou. A saber. Assim diz o Senhor. Urgite rei sobre Israel. Então se apressaram. Tomando cada um a sua roupa. Puseram debaixo dele. No mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram. Jeú reina. Assim Jeú. Filho de Jeusafá. Filho de Nensi. Cuspirou contra Jorão. Tinha. Porém. Jorão cercado a ramote de Gileade. Ele todo Israel. Por causa de Azael. Rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando pelejou contra Azael. Rei da Síria. E disse Jeú. Se é da vossa vontade. Ninguém sai da cidade. Nem escape. Para ir denunciar isto em Israel. Então Jeú subiu a um carro. E foi a Israel. Porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias. Rei de Judá. Descera para ver a Jorão. E o Atalai estava na torre de Israel. E viu a tropa de Jeú. Que vinha. E disse. Veja uma tropa. Então disse Jorão. Toma um cavaleiro. E envia-lhe ao encontro. E diga. A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro. E disse. Assim diz o rei. A paz. E disse Jeú. Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalai o fez saber. Dizendo. Chegou a eles o mensageiro. Porém não volta. Então enviou outro cavaleiro. E chegando este a eles. Diz. Assim diz o rei. A paz. E disse Jeú. Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalai o fez saber. Dizendo. Também este chegou a eles. Porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú. Filho de Nensi. Porque anda furiosamente. Então disse Jeorão. Aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jeorão. Rei de Israel. E Acasias. Rei de Judá. Cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote. O Gizreir. E sucedeu que. Vendo Jeorão a Jeú. Disse. A paz. Jeú. E disse ele. Que paz. Enquanto as prostituições da tua mãe de Isabel. E as suas feitiçarias são tantas. Então Jeorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias. Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força. E feriu a Jeorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração. E ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar. Seu capitão. Toma. Lança no pedaço do campo de Nabote. O Gizreir. Porque. Lembra-te de que. Indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai. Acabo. O senhor pôs sobre ele esta sentença. Dizendo. Por certo de ontem. A tarde. O sangue de Nabote. E o sangue de seus filhos. Diz o senhor. E neste mesmo campo te retribuirei. Diz o senhor. Agora pois tomam e lançam neste campo. Conforme a palavra do senhor. O que vendo Acasias. Rei de Judá. Fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu dizendo. Feri também a este. E o feriram o carro a subida de Gorda. Que está junto a Eblião. E fugiu a Megido. E morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém. E o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais. Na cidade de Davi. E no ano um décimo de Jorão. Filho de Acabe. Começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jisrael. O que ouvindo Jezabel. Pintou-se em volta dos olhos. Enfeitou a sua cabeça. E olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas. Disse ela. Teve paz em Gui. Que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse. Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele. Lançai-a daí abaixo. E lançaram abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú atropelou. Entrando ele e havendo punido e bebido. Disse. Olhai por aquela maldita. E sepultai-a. Porque é filha de rei. E foram para sepultar. Porém não acharam dela senão somente a caveira. Os pés e as palmas das mãos. Então voltaram. E não fizeram saber. E ele disse. Esta é a palavra do senhor. A qual falou pelo ministério de Elias. O tisbita. Seu servo. Dizendo. No pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esteco sobre o campo. Na herdade de Jezabel. De modo que não se possa dizer. Esta é Jezabel. Capítulo 10. E Acabe tinha setenta filhos em Samaria. Jeu escreveu cartas. E as enviou a Samaria. Aos chefes de Israel. Aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe. Dizendo. Logo. Enxergando a vós esta carta. Pois estão convosco os filhos de vosso senhor. Como também os carros. Os cavalos. A cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor. O qual ponde sobre o trono de seu pai. E pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo. E disseram. Eis que dois reis não puderam resistir a ele. Como. Pois. Poderemos nós resistir-lhe. Então o que tinha cargo da casa. E o que tinha cargo da cidade. Os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeu. Teus servos somos. E tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Então segunda vez lhes escreveu outra carta. Dizendo. Se fordes meus. E ouvides a minha voz. Tomai as cabeças dos homens. Filhos de vosso senhor. E vinde a minha manhã. A este tempo. A Jezeel. Os filhos do rei. Setenta homens. Estavam com os grandes da cidade. Que os mantinham. Sucedeu que. Chegada eles a carta. Tomaram os filhos do rei. E os mataram. Setenta homens. E puseram as suas cabeças nos cestos. E lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio. E lhe anunciou dizendo. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse. Onde há as em dois montões a entrada da porta. Até amanhã. E sucedeu que. Pela manhã. Saindo ele. Parou. E disse a todo o povo. Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor. E o matei. Mas quem feriu a todos estes. Sabei. Pois. Agora aqui. Da palavra do senhor. Que o senhor falou contra a casa de Acabe. Nada cairá em terra. Porque o senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Israel. Como também a todos os seus grandes. Os seus conhecidos e seus sacerdotes. Até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu. E foi a Samaria. E. Estando no caminho. Em Bet e Ked dos pastores. Jeú achou os irmãos de Acasias. Rei de Judá. E disse. Quem sois vós? E eles disseram. Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele. Apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos. E os mataram junto ao poço de Bet e Ked. Quarenta e dois homens. E a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali. Encontrou a Janadab. Filho de Acabe. Que lhe vinha ao encontro. O qual o saudou e lhe disse. Reto é o teu coração para comigo. Como o meu é para contigo. E disse Janadab. É. Então. Se é. Dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E Jeú felo subir consigo ao carro. E disse. Vai comigo. E verás o meu zelo para com o senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria. Feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria. Até que os destruiu. Conforme a palavra que o senhor dissera a Ias. E ajuntou Jeú a todo o povo. E disse-lhe. Pouco serviu Acabe a Baal. Jeú. Porém. Muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal. Todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum. Porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astuça. Para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú. Consagrai a Baal uma assembleia solene. E a pregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel. E vieram todos os servos de Baal. E nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal. E encheu-se a casa de Baal. De um lado ao outro. Então disse-lhe que tinha cargo das vestimentas. Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab. Filho de Recabe. Na casa de Baal. E disse aos servos de Baal. Examinai. E vede bem. Que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco. Se não somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios de holocaustos. Jeú preparou da parte de fora oitenta homens. E disse-lhes. Se escapar algum dos homens que o entregar em vossas mãos. A vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que. Acabando de fazer holocausto. Disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães. Entrai. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora. E entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal. E as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal. E derrubaram a casa de Baal. E fizeram dela latrinas. Até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboam. Filho de Nebate. Com que fez pecar Israel. A saber. Dos bezerros de ouro. Que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o senhor a Jeú. Por quanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos. Conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabo. Teus filhos. Até a quarta geração. Se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do senhor Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados de Jeroboam. Com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o senhor a diminuir os termos de Israel. Porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Desde o Jordão até o Nascente do Sol. A toda a terra de Gileade. Os Gaditas. Os Rubenitas e os Manacitas. Desde Aroê. Que está junto ao ribeiro de Anão. A saber. Gileade e Bazã. Oram mais dos atos de Jeú. Tudo quanto fez e todo o seu poder. Porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel. E Jeú dormiu com seus pais. E os sepultaram em Samaria. E Jeuacás. Seu filho. Reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel. Em Samaria. Foram vinte e oito anos. Capítulo 11. Vendo pois Atália. Mãe de Acasias. Que seu filho era morto. Levantou-se. E destruiu toda a descendência real. Mas Jeuseba. Filha do rei Jorão. Irmã de Acasias. Tomou a Joás. Filho de Acasias. Furtando-o dentre os filhos do rei. Aos quais matava. E o pôs. A ele e a sua ama na recâmara. E o escondeu de Atália. E assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do senhor seis anos. E Atália reinava sobre o país. E no sétimo ano enviou Joiada. E tomou os centuriões. Com os capitães. E com os da guarda. E os colocou consigo na casa do senhor. E fez com eles uma aliança. E a juramentou-os na casa do senhor. E mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem. Dizendo. Isto é o que há vez de fazer. Uma terça parte de vós. Quem traz no sábado. Fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará a porta de sur. E a outra terça parte a porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa. Afastando a todos. E as duas partes de vós. A saber. Todos os que saem no sábado. Farão a guarda da casa do senhor junto ao rei. E rodeareis o rei. Cada um com as suas armas na mão. E aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando saírem e quando entrar. Fizeram. Pois. Os centuriões conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiada. Tomando cada um os seus homens. Tantos que entravam no sábado como os que saíam no sábado. E foram o sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi. Que estavam na casa do senhor. E os da guarda se puseram. Cada um com as armas na mão. Desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa. Do lado do altar. E do lado da casa. Em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei. E lhe pôs a coroa. E lhe deu o testemunho. E o fizeram rei. E ungiram. E bateram as palmas. E disseram. Viva o rei. E Atalha. Ouvindo a voz dos da guarda e do povo. Foi ter com o povo. Na casa do senhor. E olhou. E eis que o rei estava junto a coluna. Conforme o costume. E os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes. E clamou. Traição. Traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas. Dizendo-lhes. Tirai-a para fora das fileiras. E a quem a seguir matai-o a espada. Porque o sacerdote disse. Não a matem na casa do senhor. E lançaram mão dela. E ela foi. Pelo caminho da entrada dos cavalos. A casa do rei. E ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o senhor e o rei e o povo. Para que fosse o povo do senhor. Como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. E a derrubaram. Como também os seus altares. E as suas imagens. Totalmente quebraram. E a matam. Sacerdote de Baal. Mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do senhor. E tomou os centuriões. E os capitães. E os da guarda. E todo o povo da terra. E conduziram da casa do senhor. O rei. E foram. Pelo caminho da porta dos da guarda. A casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou. E a cidade repousou. Depois que mataram a Tália. A espada. Junto a casa do rei. Era Joás da idade de sete anos quando o fizeram rei. Capítulo 12. No ano sétimo de Jeú. Começou a reinar Joás. E quarenta anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe. Ziba. De Bercebo. E fez Joás o que era reto aos olhos do senhor todos os dias em que o sacerdote joiado o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados. Porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes. Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram a casa do senhor. A saber. O dinheiro daquele que passa o arrolamento. O dinheiro de cada uma das pessoas. Segundo a sua avaliação. E todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do senhor. Os sacerdotes o recebam. Cada um dos seus conhecidos. E eles mesmos reparem as fendas da casa. Toda a fenda que se achar nela. Sucedeu porém que. No ano vinte e três do rei Joás. Os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote joiado e os mais sacerdotes. E lhes disse. Por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos. Mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo. E em não repararem as fendas da casa. Porém o sacerdote joiado tomou um cofre e fez um buraco na tampa. E a pôs ao pé do altar. A mão direita dos que entravam na casa do senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta. Punham ali todo o dinheiro que se trazia a casa do senhor. Sucedeu que vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre. O escrivão do rei subia com o sumo sacerdote. E contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do senhor. E o dinheiro. Depois de pesado. Davam nas mãos dos que faziam a obra. Que tinham a seu cargo a casa do senhor. E eles o distribuíam aos capinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do senhor. Como também aos pedreiros e aos caboqueiros. E para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do senhor. E para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia. Do dinheiro que se trazia a casa do senhor. Não se faziam nem taças de prata. Nem gafos. Nem bacias. Nem trombetas. Nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do senhor. Porque o davam aos que faziam a obra. E reparavam com ele a casa do senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro. Para o dar aos que faziam a obra. Porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos. E o dinheiro por sacrifício de pecados. Não se trazia a casa do senhor. Porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael. Rei da Síria. E pelejou contra Gat. E a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás. Rei de Judá. Tomou todas as coisas santas que Jeusafá. Jorão e Acasias. Seus pais. Reis de Judá. Consagraram. Como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do senhor. E na casa do rei o mandou Azael. Rei da Síria. E então se desviou de Jerusalém. Ora. O mais dos atos de Joás. E tudo quanto fez. Conventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E levantaram-se os servos de Joás. E conspiraram contra ele ferindo-o na casa de Milo. No caminho que desce para Sila. Porque Josacar. Filho de Simeade. E Josabade. Filho de Somer. Seus servos. O feriram. E morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias. Seu filho. Reinão em seu lugar. Capítulo 13. No ano 23 de Joás. Filho de Acasias. Rei de Judá. Começou a reinar Jeuacás. Filho de Jeú. Sobre Israel. Em Samaria. E reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do senhor. Porque se viu os pecados de Jeroboão. Filho de Nebate. Que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso a ira do senhor se acendeu contra Israel. E entregou-os na mão de Azael. Rei da Síria. E na mão de Ben Hadad. Filho de Azael. Todos aqueles dias. Porém Jeuacás suplicou diante da face do senhor. E o senhor ouviu. Porque viu a opressão de Israel. Pois o rei da Síria os oprimia. E o senhor deu um salvador a Israel. E saíram de sob as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas. Como no passado. Contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. Com que fez Israel pecar. Porém ele andou neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria. Por que não deixou a Jeuacás. Do povo. Se não só 50 cavaleiros. 10 carros e 10 mil homens de pé. Por quanto o rei da Síria os tinha destruído. E os tinha feito como pó. Trilhando-os. Ora. O mais dos atos de Jeuacás. E tudo quanto fez. E o seu poder. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeuacás dormiu com seus pais. E o sepultaram em Samaria. E Jeuás. Seu filho. Reinou em seu lugar. No ano 37 de Jeuás. Rei de Judá. Começou a reinar Jeuás. Filho de Jeuacás. Sobre Israel. Em Samaria. E reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Filho de Nebate. Com que fez Israel pecar. Porém andou neles. Ora. O mais dos atos de Jeuás. E tudo quanto fez. E o seu poder. Com que pelejou contra Amazias. Rei de Judá. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeuás dormiu com seus pais. E Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeuás foi sepultado em Samaria. Junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeuás. Rei de Israel. Desceu a ele. E chorou sobre o seu rosto. E disse. Meu pai. Meu pai. O carro de Israel. E seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse. Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel. Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse. Abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu. Atira. E atirou. E disse. A flecha do livramento do senhor é a flecha do livramento contra os cílios. Porque ferirás os cílios. Em afeto. Até os consumir. Disse mais. Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel. Fere a terra. E feriu-a três vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse. Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então feririas os cílios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os cílios. Depois morreu Eliseu. E os sepultaram. Ora. As tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem. Eis que viram uma tropa. E lançaram um homem na sepultura de Elisil. Caindo nela o homem. E tocando os ossos de Elisil. Reviveu. E se levantou sobre os seus pés. E Azael. Rei da Síria. Oprimiu a Israel todos os dias de Jeuacais. Porém o senhor teve misericórdia deles. E se compadeceu deles. E tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão. Isaac e Jacó. E não os quis destruir. E não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael. Rei da Síria e Ben-Hadad. Seu filho. Reinou em seu lugar. E Jeuás. Filho de Jeuacais. Tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad. Que ele tinha tomado das mãos de Jeuacais. Seu pai. Na guerra. Três vezes Jeuás o feriu. E recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14 No segundo ano de Jeuás, filho de Jeuacais, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez porém conforme tudo o que fizera Jeuás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo. Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10 mil Edomitas no Vale do Sal, e tomou a cela na guerra, e chamou a Juctel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeuás, filho de Jeuacás, filho de Jeu, rei de Israel, dizendo. Vem, vejamos-nos face a face. Porém Jeuás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo. O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano. Da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o carro. Na verdade feriste os Moabitas, e o teu coração se ensobervesceu, gloria-te disso. E fica em tua casa, e porque te entremeterias no mal, para cair estúpido, e Judá contigo. Mas Amazias não o viu. E subiu Jeuás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face, em Dete-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeuás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Juás, filho de Acasias, em Dete-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeuás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Jeuás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboam, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Juás, rei de Judá, depois da morte de Jeuás, filho de Jeuacás, rei de Israel, quinze anos. Ora o mais dos atos de Amazias. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquís. Porém enviaram após ele até Laquís, e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou as Arias, que já era de dezesseis anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou, a Elate, e a restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu com seus pais. No décimo quinto ano de Amazias, filho de Juás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Juás, rei de Israel, e reinou quarenta e um anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amat, até o mar da planície. Conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat e Fê. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amável, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Juás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou, e como restituiu a Damasco e a Amat, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel. Porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15 No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os autos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos autos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias, e tudo o que fez. O aventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, seis meses. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salom, filho de Javos, conspirou contra ele e feriu o diante do povo, e matou. E reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, que falou a Jeú. Teus filhos, até a quarta geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salom, filho de Javos, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menaim, filho de Gadi, subiu de Tias, e veio a Samaria. E feriu a Salom, filho de Javos, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salom, e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menaim feriu a Tifsa, e a todos os que nela via, como também a seus temos desde Tisa, porque não lhe atinham aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menaim, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou dez anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pú, rei da Assíria, contra a terra, e Menaim deu a Pú mil talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menaim tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria, de cada homem cinquenta ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menaim, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Menaim dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano cinquenta de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menaim, sobre Israel, em Samaria, e reinou dois anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no passo da casa do rei, juntamente com Agobi e com Arié, e com ele cinquenta homens dos filhos dos Gileaditas. E o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano cinquenta e dois de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou vinte anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglath-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ejom, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, e a Quedes, a Razor, a Gilead, e a Galiléia, e a toda a terra de Naftali, e os levou a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão, e tudo quanto fez. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Assíria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16 No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou, e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o alvoredo. Então subiu Rezim, rei da Assíria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo Rezim, rei da Assíria, restituiu Elat a Assíria, e lançou fora de Elat os judeus, e os sírios vieram a Elat, e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiblat Pelezer, rei da Assíria, dizendo, eu sou teu servo e teu filho, sobe, e livra-me das mãos do rei da Assíria, e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e ouro que se achou na casa do senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou e levou o cativo povo para aqui, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiblat Pelezer, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, O rei Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo pois o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar, e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto, e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua alivação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-la ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo. Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espagirais nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta aqui, para o sábado, edificaram a casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez. Conventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17 No ano do décimo de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, nove anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Samanezer, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração. Por que enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como o Dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do Cássere. Por que o rei da Assíria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou três anos. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria. E fê-los habitar em Alá e em Abor junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Por que sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. E levantaram, para si, estátuas e imagens do bosque, em todos os altos alteiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ir o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera. Não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, conventei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua serviço, como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se bons. Como também seguiram as nações, que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitasse. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, dois bezerros, e fizeram o ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agorros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, se não somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra a Assíria até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Av, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e a habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor. E o Senhor mandou entre eles, leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo. A gente que transportaste fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a mata, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer. Levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vai e habite lá. E ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Detel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades, em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. E os Aveus fizeram Nibais e Tartac, e os Sepharvitas queimavam seus filhos no fogo Adrameleque, e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Japó, a quem deu o nome de Israel. Contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo, Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não o viram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Capítulo 18 E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abel, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram, Neustam. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque esse chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também em seus termos, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. Isso cedeu, no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanazar, rei da Assíria, subiu contra Samaria, e a cercou. E a tomaram o fim de três anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para Assíria, e os fez levar a Ala e a Abur, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. Porém no ano décimo quarto do rei Ezequias subiu-se na querida, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, Alaquís, dizendo, Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobriu, e o deu ao rei da Assíria. Contudo enviou o rei da Assíria a Tartã, e a Rab-Saris, e a Rab-Saké, de Laquís, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, subiram, e vieram a Jerusalém. E, subindo e vindo eles, pararam o pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eleaquim, filho de Ezequias, o mordomo, e Seba, o escrivão, e Joab, filho de Azaf, o cronista. E Rab-Saké lhes disse. Ora, dizei a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra a mente rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará, assim a faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se porém me disserdes. No Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém. Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Assíria, e dá-te-ei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu Senhor? Quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu porventura. Sem o Senhor contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse. Sobe contra esta terra, e destrói-a. Então disse ele aqui, filho de Uquias, e servo-lhe Joá, a Rabsaquer. Rogamos-te que fares aos teus servos em Siria, porque bem o entendemos, e não nos fares em Judá, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaquer lhes disse. Porventura mandou-me meu Senhor somente a teu Senhor e a ti, para falar estas palavras e não antes aos homens, que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. Rabsaquer, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e respondeu, dizendo. Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei. Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo. Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Contratai comigo por presentes, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhos, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo. O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria. Que é feito dos deuses de Amat e de Abad? Que é feito dos deuses de Sephavaim, Rena e Iviar? Porventura livraram a Samaria da minha mão. Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra. Por que mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis? Então Eliakim, filho de Uquias, o Mordomo, e Sebna, o Escrivão, e Joá, filho de Azaf, o Cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaquia. Capítulo 19 E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliakim, o Mordomo, e a Seba, o Escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amoz. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia, é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não a força, para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaquia, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para recuperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaquia, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, Assim falareis Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu, te livrarás. Porventuras livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezéfe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar. Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Cefalvaim, Rena, e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as. Subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, e fizeste os céus e a terra. Inclina Senhor o teu ouvido e ouve, abre Senhor os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Sena querida, que enviou a este, para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações, e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor Deus de Israel, O que me pediste acerca de Sena queribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste, Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas falhas, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei. Agora porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades codificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o pêlo dos telhados, e o trigo queimado, antes de amadurecer. Porém o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder? Porém, no terceiro ano semeai e segai, plantai vinhas, e comei seus frutos. Por que o que escapou da casa de Judá, e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima? Por que de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, o zelo do senhor dos exércitos fará isto? Portanto, assim diz o senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o senhor. Por que eu ampararei a esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu cego Davi? Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do senhor, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaquerib, rei da Assíria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramelec e Sarezer, seus filhos, oferiram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 20 Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e lhe disse, Assim diz o senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede, e orou ao senhor, dizendo, Ah, senhor, suplico te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do senhor dizendo, Volte e diz a Ezequias, capitão do meu povo. Assim diz o senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, Qual é o sinal de que o senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do senhor? Disse Isaías, Isto te será sinal, da parte do senhor, de que o senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra dez graus, ou voltará dez graus atrás. Então disse Ezequias, É fácil que a sombra decline dez graus, não seja assim, mas volte a sombra dez graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao senhor, e fez voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Naquele tempo enviou Berodáque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Por que ouvira que Ezequias tinha estado doente? E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe disse, Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias, Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele, Que viram em tua casa? E disse Ezequias, Tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Ezequias a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam unucos no passo do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias faze verdade. Ora, o mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água a cidade. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21 Tinha Manassés, doze anos de idade quando começou a reinar. E cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Fibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Por que tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Cabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era goreiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura, do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais. Contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, Por quanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel, Eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém, o cordel de Samaria, e o prum, da casa de Acabe. E limparei a Jerusalém, como quem limpa o prato, limpa, e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los em na mão de seus inimigos. E servirão de presa e de espojo para todos os seus inimigos. Por quanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos feitos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao seu pecado, que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon vinte e dois anos de idade quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemite, filha de Arus, de Judá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os cegos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon, que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22 Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano décimo oitavo do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do senhor, dizendo, Sobe a Eucías, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do senhor, para repararem as fendas da casa, aos capinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Eucías ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do senhor. E Eucías deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, disse, Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, O sacerdote Eucías me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Eucías, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, Acbor, filho de Micaías, a Safão o escrivão e a Zaias, o servo do rei, dizendo, Ide, e consultai o senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Eucías, e Aicão, Acbor, Safã e a Zaias a profetiza outro, mulher de Salom, filho de Ticvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, Assim diz o senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o senhor. Eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o senhor, assim me direis. Assim diz o senhor Deus de Israel, acerca das palavras, que ouviste. Porquanto teu coração se enteneceu, e te humilhaste perante o senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram-o a trazer ao rei a resposta. Capítulo 23 Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança perante o senhor, para seguirem o senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Nos campos de Cedron ele levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, a lua, e aos planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do senhor o ídolo do bosque levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Jeba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tophete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho, ou sua filha, pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, que estava no recinto. E os carros do sol, queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito. Como também o rei derrubou os altares, que fizeram a Manassés, nos dois átrios da casa do senhor. E Esmeuçados, os tirou dali, e lançou o poderes, no ribeiro de Cedrón. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazit, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidonios, e a Quimós, a abominação dos Moabitas, e a Milpon, a abominação dos filhos de Amor. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó, o Esmursor, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizar o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse, Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse, Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, como os ossos do profeta que viera de Samaria. De mais disto também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ir o Senhor, e lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos, que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo, Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da Aliança. Por que nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá? Porém no ano 18º do rei Josias esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém, os estirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote o que as achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá, e de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse. Estará ali o meu nome. Oro mais dos atos de Josias e tudo o quanto fez. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias, subiu para Oneto, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E, vendo ele, o matou em Migido. E seus servos, num carro, o levaram morto, de Migido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiram-o, e fizeram no rei o lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e três meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Ligna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém Faraoné comandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de cem talentos de prata e um talento de ouro. Também Faraoné com constituiu o rei Aliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome para Jeuiaquim, porém a Joacás tomou consigo, e foi ao Egito, e morreu ali. E Jeuiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém tributou a terra, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraoné. Tinha Jeuiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe exibida, filha de Pedaias, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o quanto fizeram seus pais. Capítulo 24 Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeuiaquim ficou três anos seu servo. Depois se virou, e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos muabitas, e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeuiaquim, e tudo o quanto fez. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Jeuiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Neustra, filha de Elnatan, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei de Babilônia tomou preso, no ano oitavo do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro, que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda Jerusalém como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, dez mil presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia. Como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até sete mil, e artífices e ferreiros até mil, e todos os homens destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado, com o seu povo, cativo para Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizer a Joaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25 E sucedeu que, no nono ano do seu reinado, no mês décimo, aos dez do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até um décimo ano do rei Zedequias. Aos nove do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribor. E foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no quinto mês, no sétimo dia do mês, este era o ano décimo nono de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para veneiros, e para lavradores. Quebraram mais, os caldeus, as colunas de cobre que estavam na casa do senhor, como também as vases e o mar de cobre que estavam na casa do senhor. E levaram o seu bronze para Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre, com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, e as bacias, o que era de ouro puro, em ouro e o que era de prata, em prata. As duas colunas, um mar, e as bases, que Salomão fizera para a casa do senhor. O cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraias, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos três guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial, que tinha cargo dos homens de guerra, e a cinco homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mó do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a sessenta homens do povo da terra, que se achavam na cidade. E tomando os de Buzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amat. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficaram na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia deixou ficar, pois sobre ele, por governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo pois os capitães dos exércitos, eles visseus homens, que o rei de Babilônia puser a Gedalias por governador, vieram a Gedalias, a Mispah, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanomete, o neto Fatita, e Jasanias, filho do Marcatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse, não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra, servia ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu porém que, no sétimo mês, veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisana, da descendência real, e dez homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus, e aos caldeus que estavam com ele em Mispah. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disto sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do Odéssio, aos 27 do mês, Ivo Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.